34 graus em Goiânia, galera, 34, vocês não entenderam errado, velho. Você tem ou já teve o costume de me dar aquela conferida se o saco tá cheiroso. Rapaz, nunca, Caternambas, isso é nunca, mano, mas assim, só de olhar às vezes, nós, entendeu? Mas agora de cheirar, não, acho que não, porque eu nunca fiz isso não, mano. Mas às vezes assim, botou a mão, aí tá assim já, entendeu? Assim, ó, mas não de du... tá ligado? É estranho. Aí que pergunta, hein, pai? Se foi assim todo mundo, quem nunca, pô, quem nunca, tá doido? Nós é ser humano, nós é ser humano, tá doido? Essa aí tá doido, quem nunca? E pegar na mão e dar aquela tragada forte? Tragada não, mano, mas, pô, eu tinha irmão, mano, tudo homem, então pensa nós moleque, os irmãos, tudo moleque. Nós, pô, ficava zoando, mano, peitava na mão e botava na cara do outro, tá ligado? Uma pegada mais de forehead, assim, quando é criança. Não sei se já rolou esse 6x6, mano, ainda mais que aqui é 3 irmãos, tá ligado? A arqueira gastada demais, mano, mas eu gastava também, mano. E eu era folgado, eu sou folgado, né? Então, pô, eu sou o caçula folgado, pensa. Mas já apanhei demais, nossa, já apanhei, viu, galera, dos irmãos. Nossa, já apanhei muito, mano, pra sério. Eu sou folgado, tá ligado? Então pensa o tanto que eu já apanhei, velho, dos meus irmãos. Mas devolvia, mano, as cotoveladas. Aqui eles falavam que meu cotovelo parecia uma faca. Paguei bem, hein, mano? Só não sei se eu mato esse cara. Provavelmente não. Que isso, velho? O que essa camisa tá arrumando, mano? Caralho, o que essa camisa tá arrumando, mano? Já fizeram assim perto do CDZ, que a pessoa tá lá bocejando, o cara vai lá e bota o dedo na guela. Cê é louco, vai dar até um trem ruim, dá até um... Tá maluco, cê é paioso, paioso. Ui! Sim. Cuidado, galera, cuidado, 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 galera. Cuidado, mano, eu não vou conseguir dar cover pra sempre, não, mano. Eu não vou conseguir dar cover pra sempre, não, família. Pera aí, mano. Nossa, velho, ninguém morreu nisso, velho. Que doideira, velho. Nossa, ainda bem que nós conseguimos matar esse cara, velho. Caramba, Deus é fiel, velho. Aí pensa, nessa época, mano, assistindo Pânico, que todo mundo aqui em casa via Pânico. Meus irmãos, meninos todo adolescente. Pensa, tanto de coisa assim que ela não fazia, tá ligado? De voadora mesmo, de... Já tomei muito, fio, bicou o dono na costela, velho. Cê é louco. Falando assim, chega a ser até estranho, dá até um medo, né? Mas pra nós era normal, velho. Vamos por aí, velho. E quando o vó se brincava de verdade, desafio e falava desafio, e o povo mandava você ir embora da festa. Caralho, esse aí nunca rolou, não. De mandar ir embora, nunca rolou, não. O Victor tá subindo, né, mano? Ou não? Já tô feliz, mano. Arauto cabeceou, não morri. Ainda vou roubar a jungle do cara. Eu sou folgado, hein, galera? Caralho, fui muito folgado, galera. Ainda saí vivo, velho. Já lançou uma granada hoje? Pior que hoje não, carneiro. Ontem eu lancei vários, mano. Eu só vi a cabecinha, velho. Ai, velho. Se eu consigo procar a passiva dele, ele sai correndo. Mas matei o meu, tá bom. Faltou procar o stun, né, galera? Acho que esse foi meu erro nessa jogada, mano. Poderia convencer a minha namorada ao comprar uma cintaralha? Estou com medo, Marquinha. Já viu o tamanho daquilo? Pera aí, paizão. Quer convencer o cara aí, Desílio? Se quiser convencer aí, fica à vontade. Com o que? O cara até não me mandou nos vídeos ali. Uai, velho. Seu corpo e suas regras. É, velho. Pensou. Estou pensando. Não me mandou. Não me mandou. Meu Deus, alguém me ajuda, velho. Pelo amor de Deus, velho. O Varus errou o R, né, mano? Acho que ele errou foi tudo. Ah, é o Desílio. Por isso que é chato assim. Quer que dá, velho. Nossa, olha o meu stunzinho, mano. Olha o meu jogando, velho. Se falar que eu não estou tentando, velho. Caralho, time. Bora, fi. Joga, doidão. Os moleques não querem jogar, não, galera. Estou jogando sozinho essa carniça. Pelo amor de Deus, velho. Bora, dá pra fazer um V9, mano. Vou fazer um V9 esse jogo. Foda-se. Vou matar um cara no escuro, se liga. Fala aí. Brabo, vamos te pegar, hein, velho. Caramba, mano. Isso é louco, velho. Que que é isso, velho? Estou tentando, estou tentando, estou tentando. Estou me esforçando. Caralho, se eu tivesse ult, mano. Eu tinha que ter duas ult, mano, nessa luta. Se eu tivesse duas ult, eu fazia a boa. Ou não precisasse apertar R depois que eu matei a Senna, tá ligado? Caralho, meu time me abandonou grandão, mano. Bora, 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 bora. Ai, o Jarva mata todo mundo. Acho que os caras não tem dano pra ele. Ó, o Luciano jogou bem, mano. No R. Ajuda o time atrás, mano. Vai voltar o emodrenário dele, velho. Caralho, esse Jarva tá muito tanque, mano. Ficou bom. O Ata, o Eco tá gostosinho, mano. Gostosinho no azeite. Nossa, aqui no mid vai dar ruim. Pra eles? Pra eles, se for. Nossa, velho. Você é louco, tropa? Vem com nós, família. Mata o cara você. Calma, Camille, calma. Nossa, eu fui muito folgado. Acho que eu vou ser punido por causa disso. Calma, velho. Calma, mano. Pra que afobar, velho? Pô, pra que afobar, velho? O negócio tava lindo, velho. Caralho, eu fiquei real triste. Papo reto, velho. Sério, velho. Fiquei muito... Não triste, mas... Caralho, caralho, ideia. Os moleques falaram, não botei fé. É, eu não botei fé. Caralho, eu tô pedindo pra morrer, mano. Os caras vão ficar malucos. Não é nada não, rapaziada. O Marquinhos que deu errado só. Amaral, eu tô jogando muito, velho. Tá bem ousadinho, não tá não? Tá sapequinha. Tem que ser de eco, né? Olha lá. Fala português aí, seus alienígenas. Alienígenas. Caralho, eu tô bem concentrado. Acho que dá pra perceber. Tô vendo a carinha dele, a carinha dele. Tô mal concentrado. É a carinha dele. Toma esses bits. Jogo novo, esse jogo tá maluco. Tá maluco, galera. Valeu, velho. Valeu, Costa. Tá maluco, galera. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Ah, vamos para o próximo, galera. Ative o sininho. Que isso? Tchau, tchau.